5 a 7, sua lavanderia inteligente. Quem pode contar com esses serviços tem sua vida muito mais facilitada, não é mesmo? Agora, voltou de férias, já vai começar as atividades, já vai começar o trabalho, tem promoção. 10 camisas pra vocês por 100 reais, é isso mesmo, preço bom demais. 60 dias pra usar. Agora, 5 ternos por 135, 60 dias pra usar também o crédito. Agora, quer deixar a casa impecável? Tem um serviço de limpeza e higienização de sofás e colchões, pra deixar tudo um cheirinho de novo. 25% de desconto na lavagem de tapetes e cortinas e 40% de desconto na lavagem de almofadas e capa de sofá. São 4 endereços, hoje aqui na Paulo Facine, mais informações você pode ligar pra eles, 2441-355, porque você sabe, 5 a 7 é a sua lavanderia inteligente.